Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que está vendo nosso vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade e aquele abraço a todos os inscritos do canal que estão sempre com a gente, os amigas e amigas, forte abraço a todos e você que está chegando aí, se gostando do nosso vídeo aí, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal, se parte aí, né, e vamos que vamos. Agora vamos para a nossa ideia aqui do concurso anterior, né, concurso 2.480, e a Mega Sena acumulou aí, né, para o concurso 2.481, né, foi para 35 milhões, vai correr sábado dia 14, né, e vamos aqui, vamos passar essa Mega aí, né, está fazendo umas boas pontuações aí, né, e vamos aqui para a nossa resenha aqui, né, a resenha aqui, o resultado foi 4, 6, 9, 31, 50 e 56. Nossa análise aqui para o Colônia, vem 3, dezena 4, 31 e a 56. E o nosso palco pessoal vem 2, né, a dezena 6 e a dezena 9, né, né. As duas aí, né, inclusive também está atrasada, né, as duas aí, né, as atrasadas surgindo, mais duas atrasadas, né, vamos ver também, a 4 também está atrasada, a 31 também está atrasada, né, total veio 4 atrasadas aí, né, também com 2 no nosso palco pessoal. As atrasadas estão surgindo aí, né, os concursos, se eu não estou enganado, foi a dezena 21, né, também surgiu bem próximo, né, você fala, escolheu dezenas próximas do Colônia e sai dezenas bem próximo, já 31, bem próximo da 21, né, daí próximo da 17 também, eu sei isso também, né, tá, nosso palco pessoal. E também, também estava, veio o 15, né, foi o 15, aí veio próximo da 17 também, eu sei, né, dele aí. Também tinha surgido o 10 e o 20, né, também veio o 9, bem próximo, né, próximo a essas dezenas aí, que eu vou surgir aí. E vamos lá na resenha da tabela da visão. Olá, esse aqui é a tabela da visão do concurso de 1480, o resultado foi 4, 6, 9, 31, 50 e 56, né, o nosso palpite aqui não veio em nenhuma, né, não andava sendo aí. A gente também estava mostrando aqui a dezena 56, né, 50 também não estava evidente, também não estava mostrando. Vem a 4, ficou tão evidente, a 6 também, não, ficou tão evidente também, não mostrou, não mostrou, né, também a dezena 9. Essa aqui também nós vamos voltar, tá, evidente, mostrando só 1, né, aqui, 9, 31, vamos ver a 31 também, né. A vertical também fez a 13, né, ou a 50 também, não, tá, evidente, né, só a 56 também é a 9, né, e vamos lá na tabela da cena, lá na resenha do concurso anterior, né. Olá, esse aqui é a tabela da cena do concurso de 1480, o resultado foi 4, 6, 9, 31, 50 e 56. Esse concurso que vem agora, né, conseguimos pegar as 3 dezenas aí, que bom, né, se não estava pegando só 1 também, não tem concurso que a gente não pegou nenhuma, né. Esse agora pegamos aí 3 aí, muito bom, né, muito bom. Se você tiver pegado agora, a dezena pode ter feito uma boa votação também, sempre sigam a sua intuição aí, né. E vamos ver a nova aqui, né, onde é que nós tínhamos pegado ela. Aqui, eu tinha até falado dela, estava bastante evidente, né, dos novos indicativos, esse também é a 39, 59, né. Mas eu foquei nessa dezena aqui, a 9, né, acabou surgindo aí, né. Bom, né, seguindo as instituições aí. E a 31, ah, 56, né, a 56, eu tinha pegado ela aqui na horizontal, né, então já era bastante evidente. E, ó, 31, ah, 31, estava aqui no cabeçalho, velho. Acho que está até evidente também, né, 31, a 56, a 9, né. E vamos ver a dezena 4, se ela ficou evidente. A 4 já não ficou evidente, né. Também, a 6 também não ficou tão evidente, né. A 50, 50 também não ficou tão evidente, né. Bem conseguindo pegar aí a 9, a 3, a 56, né, ficou bastante evidente, acho 3 aí, né. Em vez de 3 aí, que não ficou, ficou evidente aí. Isso aí, né, como que vamos. Agora vamos lá, resenha da tabela da chave. Olá, essa aqui é a tabela da chave do concurso 2480. O resultado foi 4, 6, 9, 31, 50 e 56. Aqui, a nossa tabela da chave não conseguiu pegar nenhuma, né. Vamos ver se mostrou aí na tabela também, né, as dezenas aí. No reto da primeira dezena 4, ficou evidente. Então, também não ficou tão evidente, né. Se for indicativo mais próximo aqui, né. Já está indicando 4 aí, 44, né, 1, 40. Próximo aqui, mas tem 2 próximo. Também a 6. 6 também, tá, então, a 6 já ficou aqui na vertical, né. Peguei até a 3, a 16 aqui, não. Deixa eu ver onde foi aqui, deixa eu pegar, né. Ah, foi aqui. Também deu indicadinho cercando, também indicando. 6 também. A 9, a 9 aqui não mostrou, né. Ficou tão evidente. Foi 19. A gente tinha colocado até a 19, né. Aqui também. E a 31. Então, aqui já está bastante evidente, né. Horizontal. Aqui em cima também. E a 50, a 50, a 50. A 50. As caras aí, as coisas. Outra é evidente. E a 56. 56 também não mostrou, né. Evidente não. Vamos lá para o concurso de 1.481, né. Quadra da Mega Probabilidade. Vamos aí com 25 milhões aqui. Sábado, dia 14, né. E vamos, que vamos. Já também é até um pouco atrasado, né. Até ter posto aí. Tive tempo para estar postando aí, né. Olá, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade. Do concurso de 1.481. Nosso palco do pessoal tem a dezena 3, 12, 19, 34, 51, 58. E o nosso análise aí para a coluna. Coluna temos a dezena 11, 41 e 51 para o nosso palco do pessoal. Coluna 2 temos a 12, que é o nosso palco do pessoal. Coluna 3 temos a 13, que é o nosso palco do pessoal. 13, 33, 43, 53. Coluna 4 temos a 14, 24, 34, que é o nosso palco do pessoal e 54. E coluna 5 temos a 5, 25, 45, 55. Coluna 6 aí temos a 16, 26. 36, 46. Coluna 7 temos a 17, 27, 37, 47, 57. Coluna 8 temos a 8, 18, 48, 58 para o nosso palco do pessoal. Coluna 9 temos a 19, 29, 49, 59. Coluna 10 temos a 30, 40 e 60. Esse concurso anterior foi 4 dezenas aí, né? Atrasada foi a dezena 4, dezena 6, dezena 9, né? A 31. Tá aí bastante dezenas atrasadas surgindo aí, né? Devido aí nosso palco do pessoal, né? E vamos passar a atrasada aí, né? Atrasada temos a dezena 11, né? Atrasada. Tá bastante atrasada também. E a 12 também já tá um tempo, mas o momento ainda tá surgindo aí, né? Temos a 3 atrasada. Temos a 43 atrasada. Temos a 14 atrasada. 24 atrasada. 34 atrasada. A 54 atrasada. Temos aí a 25 atrasada. 16 atrasada. 26 atrasada. Temos aí a 27 atrasada. Temos a 47 atrasada. A 19 atrasada e a 59 atrasada. Vocês estão lá atrasados aí, né? Também escolheu a dezena 6 próximos do nosso palco, né? Também sai bastante dezenas próximas. E também no concurso anterior, né? São bastante dezenas próximas aí. 6 também tá muito... 16 tá muito bom, né? 20 próximo do 6 aqui, né? Só pode estar vindo a dezena 6, inclusive que tá até atrasada aí, né? Mas alguma dezena pode estar surgindo atrasada aí, né? 31 também. 28 também. 41 também. Muito boa, né? Ou 32 também. Muito boa. Próximo aí. Próximo também de 56. Também pode ter um 57, né? Muito bom também, né? 46, 47. Ou voltando, né? 55, 54. 54. A nova também suja aqui, vem se alguma salva... Salva 9 na coluna 9, né? Eles costumam ver alguma dezena aí, né? 2 também. Costuma sair até 3 dezenas também. Na 9 também, a 8 a 7, coluna 7, né? E a 8. Essa vai ser a 19 bem próxima. Ou pode pular aqui pra 59, né? 49 também. E vem a 50, né? Isso quando vem a 50 aí, pode sair o 60 também. Próximo. Ou 40 também, né? Ou voltam trazendo o 49 também. Próximo. Essa 16 também tá muito boa, né? Próximo aqui, 16. Tá vindo 16 ou 26 também, né? 16 também já tá... Mas esse concurso aí é atrasada. E dezena, boa sorte a todos nós aí, né? E vamos lá, trabalhando a posição. Vamos lá. Olá, esse que é o trabalho da posição do concurso de 1481. O nosso número de palma interna é a dezena 41. Vigna diagonal. A dezena diagonal, vertical, horizontal, né? Não posso nem indicar, tira. Vertical. A 41 na diagonal. E a 12 na horizontal. 27 aqui na diagonal. A 18. 18 aqui na diagonal. Palpite 2. Peguei a 1 também aqui na... Deixa eu ver aqui na diagonal. A 13. 13 peguei aqui na diagonal. Ah, 52 diagonal. Diagonal. Novamente, né? Próximo também no indicativo. 45 aqui na horizontal. Acima aqui próximo. E palpite 3, né? Peguei a 54 na... Na diagonal. Diagonal. 43. 43. Aqui na diagonal. A 14. 14 aqui na diagonal próxima. E a 36. E a 36. 36 aqui na diagonal. E palpite 4. Peguei a 38 aqui na diagonal. Próximo a 36 aí. A 16. A 16. A 16 peguei aqui na vertical. A 34. Horizontal. O que eu já estou mostrando só uma vez, né? Muito boa. O que eu já estou mostrando só uma vez, né? O que eu já estou mostrando até no nosso palpite pessoal, né? É, está no nosso palpite pessoal. 34. Muito boa também, né? E a 29. 29. Peguei ela aqui na diagonal. Palpite 5. Peguei a 37 na... Aqui na vertical. Vou mostrar aqui próximo. 32. 32 aqui na diagonal. A 25. 25. Peguei lá na diagonal cruzando aqui, né? É o fósforo. E a 51. Diagonal. Ó, o 26. Peguei a 57 aqui na diagonal. A 28. 28 aqui na diagonal. A 48. Na vertical. E a 39. 39. Peguei ela aqui na vertical. Também próximo indicativo. E desejar aí boa sorte a todos aí. E vamos lá. Também é da cena lá. Vamos lá. Olá, isso aqui é a tabela da cena do concurso 246 e 81. Nosso primeiro palpite na dezena 53. Peguei aqui na horizontal. E a 27. E a 27. 27 na diagonal. A 25. Horizontal. A 59. Horizontal. Eu gosto de pegar bastante na dezena horizontal. Também sai na diagonal. Também na vertical. E o palpite 2. O palpite 2. Peguei a dezena 12 na horizontal. Aqui acima também próximo da 53. Andei duas vezes, né? E a 34. Se não me engano, eu peguei ela aqui na horizontal, né? Está tão próximo indicativo. Siga na minha intuição aí, né? Vou escutar na minha intuição aí, né? Também fica o seu cuidado da escolha aí. Se você pegar os palpites, né? Siga a sua intuição. Que é a dezena que está te chamando mais atenção aí, né? Para o seu subconsciente. Ela pode estar surgindo aí, né? E a dezena 41. 41. Peguei ela na horizontal. 36. Também aqui bem na frente dela, né? A 41. Peguei a 36. Aqui também na diagonal. Palpite 3. Peguei a 58. Diagonal. Diagonal novamente. 14. Todos aqui na diagonal. Também. Todos aí. E a 43. 43 aqui em cima, na horizontal. 19. Horizontal também, próxima 43. E tem mais dezenas aí, eu mostro na dezena 38, 53, né? 55 aí também está muito boa, chamativa, né? Pegando na diagonal, né? Duas aí. 50 que vai repetir. Eu chutaria aí também essa dezena 55, também está muito boa, né? Ou pode ser a dezena 50, posso estar repetindo, né? Também vai ser essa 45, também está mostrando aí. A 28. 48 também. 46, né? Peguei a 36. 32 também, né? Peguei a 36 na vertical, 21, né? 24 aí, 42 também, muito boa. 57, 15. A 37 na vertical. Peguei a 43 aqui, a 19 também, né? Também a 59 também. Eu vou colocar aqui no palpite, não foi? Peguei a da aqui. Por exemplo, e aqui na diagonal também está mostrando, né? E a 47 aqui também está postando também. Peguei a 34, só postar a 47, né? 26. A 16 também está muito boa, né? 51 na diagonal. 54 aqui também. Diagonal aí. O seu que eu quero escolher, que é o seu palpite, né? Se gasta a sua intuição aí, né? Boa sorte a todos aí. Agora vamos lá para a tabela da chave. Olá, esse aqui é a tabela da chave do concurso. Você viu quase 481, né? O nosso primeiro palpite é na dezena 11. Na 11 eu peguei ela aqui, né? Deixa eu mostrar a atenção também na diagonal, né? Será o dessa... Está retornando aí do... Do segundo concurso anterior, né? Quem sabe, né? Ele não repetiu, né? Só eu posso estar retornando na... Ou eu vou colocar essa dezena 11 aí, né? Deixa eu mostrar a minha atenção. E a 54... 54 peguei ela aqui na horizontal. E fica o seu critério, se o daí quiser pegar o nosso palpite. E a 59... 59 na horizontal, também aqui na vertical, mostrando novamente. E palpite de 2 peguei a 26 na... Se eu ver onde foi... Ah, foi aqui embaixo, está mostrando. Na vertical. E a 42... 42 eu peguei na... Deixa eu ver aí. Aqui em cima na horizontal. Bem, posso me dar 59. E a 14... A 14 aqui em cima na horizontal. Aqui na vertical. E aqui também na horizontal também, posso dar 56. E palpite de 3 peguei a 18 na vertical. Muito boa, né? Na diagonal novamente. 47. 47 peguei ela aqui na diagonal, né? Assim em baixo. E a 55. 55. Deixa eu ver. Ah, eu peguei lá aqui na diagonal. Posso também dar 59. 55. Também chamando a atenção, né? Também mostrou lá na tabela da Senna também, né? 2, né? Vamos colocar a dezena 25 lá, né? Também estava mostrando abaixo a 45, se não estou enganando. Isso aqui também está chamando a atenção, né? Seguindo a intuição, vou pegar essa dezena 55, será que vai estar sujendo aí, né? E também siga a sua aí, né? Você vai voltar fazendo as boas pontuações aí, né? Vamos ver aqui, está mostrando mais dezenas, né? Dezena 58 aqui na horizontal. A 3 aqui na vertical também. 12. A 25 também, próximo 21, né? 32 também na diagonal. 45 também, muito boa. 52. A 29, né? Peguei a 59. Pode ser só a 29 aí. A 19 na vertical também. 39. Ó, a 37 aqui também. Peguei a 47. Pode ser a 36. A 33 também aqui, né? Ou pode ser a 13, né? Inclusive, está até a 13 lá também no nosso palco pessoal, né? Me chamando a atenção aí. 53, né? Peguei a 54. Só para ser a 53 aí, né? E dezena 58. O 36 também está mostrando aqui, né? O 16. Muito boa também. E eu também dezena boa sorte a todos aí. Até agora no finalzinho do vídeo com nós aí, né? Todos nós se inscrevamos no canal. Então, sempre que a gente deixando seu like, seu comentário. Forte abraço a todos. Também um ótimo final de semana aí. Que Deus possa premiar nós aí com boas pontuações aí. E é isso aí, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Abração a todos e valeu. E aí Vamos lá.